Falar de Átila e Rose é uma mistura de magia, emoção e profissionalismo. Eles realizaram uma palestra show num evento nosso, num encontro de colaboradores da Unimed Centro-Oeste Paulista, onde se reúnem colaboradores e diretores de toda a nossa região, num público aproximado de 500 pessoas. Foi um evento marcante. Através da mágica, eles estimularam as pessoas a refletirem sobre os seus relacionamentos pessoais, profissionais, seu comportamento dentro da empresa. Além de motivar através de sua arte, eles despertaram a reflexão no mais íntimo de cada pessoa. São profissionais super indicados para eventos corporativos e de entretenimento. Sempre deixam uma mensagem de entusiasmo, liderança e superação. Eles conseguem atingir o eu das pessoas, que saem do evento com o sentimento de ser capaz. Átila e Rose são profissionais que buscam o melhor sempre, não param nunca de aperfeiçoar para o seu público. Fazem da mágica a mais bela arte, traduzindo em sensibilidade aquilo que os nossos olhos veem e o nosso coração sente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti